Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e vamos falar hoje sobre práticas corporais e aptidão física. Qual o objetivo da nossa aula? Identificar e experimentar as ginásticas do condicionamento físico a serem cultivadas no projeto de vida. Desenvolver o autoconhecimento e autocuidado com o corpo e com a saúde pessoal. Criar soluções de tempo, espaço, materiais, regras e agrupamentos para ajustar as ginásticas de condicionamento físico a contextos de vida e da comunidade. E o que nós sabemos sobre isso? Segundo o relatório do Desenvolvimento Humano Nacional, Movimento é Vida, atividades físicas e esportivas para todas as pessoas, é fundamental que os governos e a sociedade promovam políticas de promoção de atividades físicas, como o direito de todos, como estratégia de promoção do desenvolvimento humano e da saúde. A nossa atividade 1. Na sua cidade, existem políticas governamentais que favorecem o envolvimento de todas as pessoas em práticas corporais? Quais são? Como se avalia a efetividade dessas políticas, em que poderiam ser aperfeiçoadas? A escola em que você estuda valoriza as práticas corporais para todos, ela poderia ser considerada uma escola ativa? Então, pensem nessas questões e respondam em seu caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês. E assim, vamos lá. Tchau, tchau. 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 no intervalo teremos um empréstimo de bola de vôlei, de bola de futebol. Existe isso na sua escola? Então como é que é? Faz lá, reflite, escreve, reflete um pouco sobre a sua escola. E vamos falar um pouco sobre a aptidão física. Na perspectiva ampliada da saúde, a manutenção minoria da aptidão física está voltada para o bem-estar, sem estar bem, na aptidão física e qualidade de vida. Considera a importância de praticantes envolver o gosto pelas práticas corporais. Então, a aptidão física está ali ligada ao bem-estar, qualidade física e também aqui o gosto pelas práticas corporais. Qual prática corporal será que esses dois gostam? Ali são como alternas, uma ginástica, mas eles já pularam corda, já andaram bicicleta, brincaram de basquete, tudo ali cronometrado. Então, compreender os elementos que constituem a aptidão física é como desenvolvê-la. Permite que você faça escolhas mais conscientes sobre como quer usufruir das práticas corporais do seu projeto de vida. Ao desenvolver capacidades físicas e motoras, o sujeito fica mais apto para realizar as suas atividades cotidianas de lazer. Então, quando ele desenvolve sua capacidade física, depois a gente vai ver as capacidades físicas aí, você vai ver como você já está, como você sabe o que você mais quer, qual o seu esporte, qual a sua atividade que você mais gosta. Então, a aptidão física, como é que ela é composta? As capacidades físicas, motores e a composição corporal. Quais são as capacidades físicas? São força muscular, resistência muscular, resistência cardio-exploitatória e flexibilidade. Quais são as capacidades motoras? Velocidade, agilidade, equilíbrio e coordenação motora. A composição corporal se refere à porcentagem que os ossos e músculos e gordura tem na massa corporal total de uma pessoa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as capacidades físicas. Vamos falar sobre a resistência muscular. É a capacidade de um músculo resistir ao esforço pelo maior tempo possível, sem apresentar falhas à fadiga. Então, não pode experimentar cansaço. É mobilizado, desenvolvido em atividades esportivas como jogar tênis e futebol. Na ginástica de condensamento físico, como musculação. Ou mesmo quando eu preciso carregar uma sacola de compras durante uma caminhada a pé. Então, você precisa de resistência muscular. E a resistência aeróbica? Já é um pouco diferente da resistência muscular. É a capacidade de sustentar o movimento corporal pelo maior tempo possível. Exige equilibrar a necessidade de oxigênio, não pode gastar oxigênio tudo no primeiro sprint, para a produção de energia exigida pelo esforço e a capacidade do coração e dos pulmões. Fornecer adequadamente o oxigênio para manter o esforço. A resistência aeróbica é um dos componentes mais importantes do condicionamento físico. Então, a resistência aeróbica é um dos componentes mais importantes para o condicionamento físico em geral. Outra capacidade física é a força. É a capacidade de usar maior potencial de movimento de um músculo a partir de uma resistência. É bastante mobilizada em esportes de combate, nas provas de velocidade e salto do atletismo e na ginástica artística. A capacidade física também tem a flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos com maior amplitude articular. Possível. Mobilizados em prática como yoga, ginástica artística e dança. Flexibilidade e alongamento muscular não são a mesma coisa. Embora a flexibilidade dependa do alongamento muscular. Então, flexibilidade e alongamento não são a mesma coisa, mas a flexibilidade depende do alongamento. Então, atividade número 2. Nas figuras abaixo, aqui. Quais as capacidades físicas que estão sendo trabalhadas? Quais são os benefícios de trabalhar essa capacidade física? Então, quais são as capacidades físicas que estão sendo trabalhadas aqui nessa figura? O que esse menino está fazendo? Esse, esse, essa menina aqui. Vamos responder lá no caderno de vocês? Tempo para vocês. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto